Então, assim, não precisa julgar a pessoa. Hoje, a galera que ganha dinheiro na internet leva muito hate, muito hate. Os influenciadores na internet levam muito hate. Porque todo mundo acha que a vida deles é fácil, que acha que, ah, trabalhar só com o celular é fácil. Não é, é um emprego convencional. Você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa, sabe, trabalhar conforme uma pessoa normal. Às vezes você trabalha até mais, eu às vezes trabalho muito mais do que quando eu trabalhava CLT. Porque no CLT eu tinha que entrar 7,5 e sair 5,18. Aqui, se eu sair 5,18 e o meu trabalho não tiver feito, ninguém vai fazer por mim. Então, isso que as pessoas não entendem. Que a gente ganha proporcional ao que a gente trabalha, ao que a gente se dedica. E no digital é assim. Então, as oportunidades que o digital oferece são muito gigantescas, são maiores do que o mercado convencional. Hoje a gente veio pra São Paulo por quê? Porque a nossa cidade, as pessoas têm essa mentalidade ainda. De que a gente vende droga, por isso que a gente ganha tudo o que é. Ah, que trouxa! Sério, velho! É sério, as pessoas julgam a gente que a gente faz alguma coisa errada. Que a gente não paga imposto, que a gente cancela CNPJ toda hora. Porque as pessoas não entendem que dá pra ganhar dinheiro com a internet. Que é 100% legal, que é um emprego normal e é justo e é... É um trabalho honesto. Isso, honesto. Se focar ali, acreditar, vai dar certo. Então, essa barreira as pessoas têm dentro delas e é mais uma questão de mentalidade, sabe? Porque eu passei por isso. Eu já julguei o Gabriel por querer trabalhar com a internet. E hoje eu sinto o julgamento das pessoas, entendeu? Então, o mundo gira, né? E os papéis se invertem. O mundo dá voltas. Então, hoje você tá julgando, amanhã você pode ser julgado. Isso é muito forte. E hoje você tá julgando.